Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais uma aula de Arte no Ar. E para a aula de hoje, nós vamos precisar do caderno ou das folhas que você já vem usando ao longo das nossas aulas, lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, o que você tiver para colorir. Hoje nós vamos falar de cor, bem importante que você tenha materiais para colorir. Vou pedir também, se for possível, que você separe um espelhinho pequeno e fita adesiva. Mas se você não tiver, não tem problema, você vai conseguir fazer a atividade do mesmo jeito. Já vamos entender o que vai acontecer. Eu vou dar um tempo para você se organizar e a gente já começa. Então, vamos lá. Eu vou dar um tempo para você. Então, vamos lá. Vamos começar, então? Como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre cor. Mas o que será que é cor? Olha aí ao redor, no lugar onde você está assistindo a sua aula. Perceba se no ambiente que você está agora, existe cor. Você consegue ver alguma coisa colorida? Alguma coisa com cor? Provavelmente sim. Mas eu vou dizer para você que você só vai perceber essa cor se você tiver a luz. Porque é pela luz que a gente percebe, a gente tem essa percepção da cor. Você sabia disso? Eu me lembro de uma história que eu gosto muito de contar. Que quando eu era criança, eu tinha um cobertor vermelho. E esse cobertor vermelho era o que eu mais gostava de usar. Usava quase todo dia. E eu me lembro que uma certa noite, minha mãe me colocou para dormir, me cobriu com esse cobertor vermelho, apagou a luz e me deu boa noite. E eu abri os olhos, não sei porquê. Não estava com muito sono, não lembro porque eu abri os olhos, porque geralmente eu deitava e dormia. Mas nesse dia eu abri os olhos e levei um susto, porque o meu cobertor vermelho estava cinza, estava sem cor. E daí eu levantei rapidinho, sem fazer barulho para ninguém se confiar, acendi a luz de novo. Ufa! O meu cobertor estava vermelho de novo. Então eu percebi que para a gente ter essa percepção das cores, a gente precisa da luz. Sem a luz a gente não enxerga cor alguma. Existe um fenômeno para explicar isso, mas por enquanto a gente vai entender que é isso. Para a gente perceber as cores, a gente precisa da luz. E junto com esse estudo da luz, com essa ideia de perceber a luz e as cores, é que os artistas gastam horas de estudo para entender esse fenômeno, para entender como é que esse processo acontece e como é que eles podem levar isso para a arte, para a pintura, para os objetos artísticos que eles produzem. É um estudo muito longo. O que a gente vai ver aqui hoje é um pedacinho desse estudo que os artistas fazem ao longo de muitos e muitos e muitos anos. Para eles produzirem os objetos artísticos que a gente gosta tanto. Bom, primeira coisa que a gente vai entender hoje, que todas as cores partem de apenas três. Sim, de apenas três. São as cores primárias. Essas cores primárias são essas que vocês estão vendo na tela. Nós estamos vendo ali o amarelo, nós estamos vendo o azul cian, que é um tipo de azul bem característico, que é o mais primário de todos, mas nós vamos chamar só de azul para facilitar a nossa vida. E a terceira cor é o magenta. Nossa, o magenta deve ter pego alguém de surpresa aí, porque geralmente a gente associa as três cores primárias com o vermelho. Mas originalmente, nos pigmentos que os artistas usam, dos pigmentos da natureza, o magenta é a cor primária. Lá no seu estojo de lápis de cor, a cor que mais vai se aproximar do magenta é o vermelho. Então, está tudo certo se você falar que as três cores primárias são o amarelo, o azul e o vermelho. Espero que vocês tenham essas cores aí no estojo de vocês. Bom, e como é que os artistas trabalham com essas cores? Vocês acham que eles gostam de trabalhar com as cores primárias? Eu acho que sim, nós já vimos alguns artistas por aqui. Lembram dessa obra? Ou alguma coisa parecida com ela? Muito bem. Lembram do nosso amigo Mondrian? Aquele que gostava de trabalhar com as linhas retas. E quando ele trabalhava com as linhas retas, o que ele fazia? Ele acabava desenvolvendo e criando formas geométricas, os quadrados e os retângulos. E ele gostava muito das cores primárias, porque para ele, o trabalho artístico, quanto mais simples, melhor. A simplicidade é que faz a beleza da obra. Era o que ele gostava de achar. Mas tiveram outros artistas que trabalharam com cores primárias também, e só com as cores primárias. Esse artista aqui, por exemplo, o Aldemir Martins, eu gosto muito dele, porque ele fez uma série de trabalhos só retratando gatos, só pintando gatos. E esses que vocês estão vendo na tela, são gatos pintados com as cores primárias. Olha que lindo, olha que bacana esse quadro, né? É um trabalho que ele também explorava as cores primárias. Muitos quadros que ele fez utilizando as cores primárias. Mais artistas? Com certeza nós temos mais. O nosso amigo Miró, que nós já vimos em alguma outra aula anteriormente, também. Vocês conseguem identificar aí as cores primárias? Já está bem visível o amarelo que ele usou no fundo, o azul, nessa forma circular maior, mas tem um pontinho ali que ele colocou o vermelho. O Juan Miró também era um artista que gostava muito das formas mais simples, das linhas brincando no espaço, e das cores brincando no espaço também. Ele gostava da simplicidade, tanto quanto o Mondrian. Só que cada um ao seu estilo, ao seu jeito de pintar. Como o Miró gostava de brincar com a cor no espaço, mas esse espaço ainda era o espaço da tela. Mas tinha um artista muito interessante, o Alexander Calder, que trouxe para o espaço mesmo essa brincadeira com a cor. O Alexander Calder é um artista famoso, ele ficou muito conhecido pelos móviles que ele criou. Então, nessa imagem que vocês estão vendo ali, é um móvile, é um objeto que fica suspenso, e essas formas que vocês estão vendo ali com as cores primárias, elas ficam se movendo no espaço. Então, literalmente, ele coloca a cor brincando no espaço. Joia, né? Mas eu falei para vocês que os artistas criam as outras cores a partir daquelas três cores primárias. Como é que eles fazem isso? Eles pegam dessas três cores primárias e vão misturando as tintas, nesse caso, né? Que a cor que a gente está trabalhando é o pigmento, né? Ele mistura essas cores na paleta e vai criando todas as cores que ele quer criar. E ele consegue fazer isso muito bem com as três cores primárias. Como é que funciona isso? Eu contei com a colaboração hoje das minhas duas filhas. Uma gosta muito de pintar, a outra gosta muito de editar vídeos. E as duas fizeram um videozinho mostrando para vocês como é que acontece essa mistura de cores. Vamos assistir? E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Junto com isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos então E aí 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 E aí